A presidenta Dilma Rousseff sancionou ontem o projeto de lei complementar que regulariza recursos mantidos no exterior e não declarados à Receita Federal. Com essa medida, o governo prevê arrecadar entre 100 e 150 bilhões de reais com a repatriação de ativos no exterior. A lei complementar cria um regime especial de regularização de bens e ativos de origem legal, mas que não foram declarados existentes até o dia 31 de dezembro de 2014. O patrimônio que poderá ser declarado abrange depósitos mantidos em contas no exterior, investimentos, empréstimos, pensões, ações, imóveis, carros, aviões e barcos particulares. De Brasília, Leandro Alarcon.